A obra Mais Ação, Matemática e Suas Tecnologias considera as dimensões intelectual, física, social, emocional e cultural para a formação integral do estudante. Seus seis projetos integradores abordam temas do cotidiano, de modo que os conhecimentos matemáticos, aliados a conhecimentos de outras áreas, sejam ferramentas para a resolução de problemas reais. E para auxiliar o trabalho do professor dentro e fora da sala de aula, cada projeto é acompanhado por um vídeo-tutorial, que apresenta a proposta de cada projeto da obra e como desenvolvê-lo. Acesse o site pnld.ftd.com.br e conheça as nossas obras e os nossos vídeos-tutoriais na íntegra. PNLD 2021. A FTD Educação tem a solução completa para o novo ensino médio. www.toutra.com.br e conheça as nossas obras e as nossas obras e as nossas obras e os nossos vídeos-tutorial. Obrigado.